Mais um ano chega ao fim e temos aí as comemorações de fim de ano. É neste momento que muitas pessoas têm o costume de dar os famosos sete pulinhos nas ondas do mar. Ou que na noite da virada se vestem de branco. E que para ter sorte comem lentilha na ceia. E tem também aquelas que pensando no ano cheio de dinheiro, colocam uma folha de louro na carteira. Mas será que essas atitudes simples que fazem parte da nossa cultura cabem a um cristão? Pois é Camila, justamente na hora de começarmos o ano, algumas pessoas já começam o ano desfocado da verdade. Desfocado daquele que pode verdadeiramente ser o nosso companheiro para todos os momentos. E com essas superstições, essas superstições que ficaram muito populares, as pessoas entendem que fazendo isso, agora garantem o êxito, o sucesso do ano. É uma infantilidade muito grande, desculpem a expressão, uma ignorância muito grande. Ou seja, ignoram o fato de que vamos ter que lutar, vamos ter que batalhar, os problemas virão, as dificuldades também fazem parte da nossa vida. Assim também como o sucesso, o êxito, a alegria. Mas em todos esses momentos, nós temos que ter a certeza da companhia de Jesus na nossa vida. Esse sim faz a diferença. E basta que o teu coração, nos primeiros momentos do ano, já estejam voltados para Jesus. E dizer, Senhor, vamos começar mais um ano? Esteja comigo. O Senhor conhece a minha limitação, as minhas quedas, as minhas falhas. Vem comigo. Me ajudem na decisão certa, me ajudem na atitude certa, na escolha correta, na reação proporcional a tudo aquilo que virá contra a minha pessoa. Provações, tentações, dificuldades. E assim, teremos um ano repleto de muitas e muitas e muitas batalhas. Você sabe que uma grande guerra é feita de muitas batalhas. Vamos perder algumas, mas vamos ganhar a maioria delas e assim venceremos mais um ano. O ano de 2012 tem que ser para nós um ano de muitas vitórias. Também estaremos experimentando o sabor de algumas derrotas. Mas afinal de contas, afinal de contas, é sábio quem saboreia. A palavra sabedoria não vem do saber, e sim do saborear. Então, que 2012 seja para nós a nova chance de saborearmos todos os momentos da nossa vida. Sejam eles difíceis, sejam eles maravilhosos, sejam eles alegres ou tristes. Vamos saboreá-los na companhia de Jesus. E nos tornar então pessoas sábias. E esse negócio de simpatia, essas coisas de misticismo, essas coisas que todo mundo quer fazer. pular onda, não, para, para, zera tudo, comece bem. Comece voltando o seu coração, para o seu criador, para o seu salvador, para o seu santificador. E assim eu posso dizer a você, feliz 2012. Valeu! Tchau, tchau.